Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E vamos para uma aula de Ciências Humanas, aula de número 194. A gente vai falar sobre esquerda e direita, né? Então, a Pró já veio conversando com vocês sobre a lateralidade, né? Sobre a gente aprender a se localizar espacialmente aí, saber o que está em cima, o que está embaixo, o que está longe, o que está perto, o que está atrás, o que está na frente, né? E hoje a gente vai aprender outros dois nomes, né? Que é esquerda e direita, né? E aí a Pró colocou essa imagem dela aí sentadinha com os pássaros, né? Levantando a mão. Quem sabe me dizer qual é o nome dessa mão aí aqui, ó? O lado, né? Que a Pró está levantando a mão. Quem sabe me dizer? Se eu disser para vocês que é a mão direita, vocês acreditam? Pois é, essa mão aqui, ó, é a mão direita. E aí a Pró já vai começar a falar para você o seguinte, que como você está me vendo pela televisão ou pelo celular, né? Ou pelo computador, você vai estar olhando para a Pró de forma espelhada, tá bom? Então, a sua mão direita, né? A sua mão direita vai estar do outro lado. Então, você vai estar olhando para a Pró, a gente está se olhando aí agora, né? Então, essa minha mão direita que está levantada aí no desenhinho, ó, ela está na posição da sua mão esquerda, né? Está ao contrário. Mas se você virar de costas, né? E você levantar a mesma mão que a Pró está levantando, você vai identificar a mão direita, tá beleza? Daqui a pouco a Pró vai te dar outras dicas de como você descobrir qual é a mão direita, qual é a mão esquerda, tá bom? Então, a Pró trouxe agora, né, o livro para a gente continuar conversando sobre isso, sobre o lado, né, o lugar das coisas, né? E o nome do livro é esse mesmo, O Lugar das Coisas, de Silvana Tavano, tá bom? Então, vamos lá. O Lugar das Coisas. Dentro do pão tem miolo, dentro da torta tem recheio, dentro da carteira é bom ter dinheiro. Dentro da meia tem pé, dentro da boca tem dente e dentro do ônibus pode ter muita gente. Dentro do nosso corpo tem mais de 200 ossos. Dentro do pote, às vezes, tem geleia e dentro da cabeça nasce cada ideia. Dentro da sopa pode ter letrinha. Dentro do ovo, às vezes, tem pintinho. E dentro do ninho é fácil achar passarinho. No meio da frase, a vírgula cai bem. No meio do mar, as águas vão e vêm. E no meio do deserto, não se vê ninguém. No meio do dia, tem a hora do almoço. E dentro da azeitona, cuidado, sempre tem caroço. Dentro da casa, tem banheiro. E no meio da aula, tem recreio. No meio da vida, a gente tem meia-idade. No meio da viagem, tem quem já sinta saudade. E no meio do caminho, sempre falta a outra metade. Mas não vá se atrapalhar, porque as palavras mudam as coisas de lugar. No meio do campo, a bola voa para dentro do gol. E dentro do avião, o paraquedista sai no meio do voo. Debaixo do cobertor, tem pé quente. Debaixo da pasta, tem escova de dente. E debaixo da árvore, é gostoso encontrar um presente. Debaixo da cama, mora o bicho papão. E o terrível gigante, vive lá em cima do pé de feijão. Mas as coisas, às vezes, mudam de posição. E o que está em cima, vem para baixo. Preste atenção, porque o mar parece o céu, para quem olha no avião. E há quem jure ver estrelas espalhadas pelo chão. Não estranhe se, de repente, algo se inverter, de ponta cabeça, é só um outro modo de ver. Porque cada coisa tem seu lugar, mas tudo sempre pode mudar. Depende do seu jeito de olhar. E aí, curtiram a história? Legal, divertido, né? A gente relembrar aí as palavras, em cima, embaixo, no meio. Interessante isso que o livro fala, né? Dependendo da posição que a gente veja, as coisas podem mudar. E foi justamente o que a Pró falou com vocês. Que se você estivesse aqui junto comigo, você conseguiria ver a minha mão direita e você conseguiria também sinalizar a sua mão direita. Quando a gente grava aqui na televisão, né? Você me vê de forma invertida, tá bom? E a Pró vai demonstrar aqui para você. E aí, né? Você que está de frente para a televisão. Então, se você sentar aí e faz de conta, você fica de costas para a televisão, tá bom? Então, essa luva aqui, a luva amarela, vai ser sempre a mão direita. E a luva rosa vai ser sempre a mão esquerda, tá bom? E aí, se você tiver um lápis, né? Ou um hidrocor, né? Ou um objeto lá, amarelo ou um objeto rosa, é bom você segurar, tá bom? Então, segura aí, ó. Um objeto amarelo, vai ser sua mão direita. E o amarelo, o objeto rosa, que vai ser sua mão esquerda. Certo? Ou a Pró, eu não sei qual é a direita e qual é a esquerda. Então, observa. A Pró está levantando essa mão, não é isso? Pronto. Se a Pró virasse aqui, ó. Percebeu qual é a minha mão direita? Pronto. Daqui a pouco, eu vou lhe mostrar outra imagem para ficar mais fácil, porque a Pró aqui não consegue se mexer, né? Mas já, já vocês vão perceber o que a Pró está falando. Vamos testar na prática? Vamos lá. Então, vai interromper aqui e a gente vai testar na prática isso que a Pró está falando. Então, a Pró vai mostrar para você uma imagem e aí na sua casa você vai fazer exatamente igual, tá bom? Então, aqui, ó. Pronto. Então, aqui, o desenho que a Pró colocou aí está representando um pouco do que está acontecendo com vocês e comigo. Então, faz de conta, né? Que a Pró é esse aqui, ó. É esse boneco. A Pró está aqui desse lado. E você está em casa me vendo pela televisão, não é isso? Pronto. Então, a Pró não falou que a mão, a luva amarela seria a mão direita? Onde é que está a mão direita da Pró? A Pró não falou que a mão esquerda seria a mão rosa, a luva rosa? Olha onde é que está a mão aqui, ó, do bonequinho que está representando a Proiane. E você que está me vendo, já percebeu onde é que está a sua mão direita? Então, você segura o objeto, ó, amarelo com essa mãozinha aqui. E segura, ó, o objeto rosa, né? Com essa outra mãozinha aqui. Beleza? Pronto. Então, essa é a visão, ó, que a gente está tendo. Porque nós estamos, ó, em lados opostos, né? A gente está se olhando, né? A Pró está em um lugar, você está em outro. Diferente desse aqui, ó. Ó, aqui, na verdade, ó, a Pró representando, tá vendo? Quando a Pró levanta a mão direita, ó, a mão direita amarela, você levanta o oposto da mão da Pró, tá vendo? Mas você também está levantando a mão direita. Se a Pró levantar, ó, a mão rosa, que é a mão esquerda, você também vai levantar a mão esquerda. Vamos fazer o teste? Pegou esse lápis amarelo? Pronto. Então, vamos levantar aí a mão direita. Levantei a mão direita, ó. Agora, levanta a mão esquerda, a outra mãozinha, beleza? Aqui, olha só, se a Pró, né, virasse de costas, lembra que a Pró tentou virar de costas? Ela tentou virar, mas aqui não dá. Mas aí o bonequinho aqui vai virar para a Pró, né? E você vai ficar na mesma posição que eu. A gente vai ficar um atrás do outro. E aí, ó, a mão direita continuou sendo a mão direita. E a mão esquerda continuou sendo a mão esquerda. Olha só a luva. Então, a luva, ó, as nossas duas mãos direitas estão na mesma posição. Antes estava trocado, ó. Percebeu o amarelo onde é que estava? Agora está os dois, ó, amarelo com amarelo. Direita e direita. Todo mundo com a direita na mão. Isso, com a mão direita aí levantada. E agora com a mão esquerda, ó. Aí tem gente que fala assim, ah, a mão direita é a mão que escreve. Por que isso está errado, né? Por que é errado falar que a mão direita é a mão que escreve? Porque tem gente que escreve com a mão esquerda. Minha filha escreve com a mão esquerda, sabia? Eu escrevo com a mão direita. E ela escreve com a mão esquerda. Quem escreve com a mão direita é chamado, ó, de destro, ó. Destro, que é a pessoa que escreve com a mão direita. E quem escreve proiane com a mão esquerda? Que nome é que a gente dá? A gente fala que a pessoa é canhota. Tem alguém aí que escreve com a mão esquerda? Minha filha é canhota, né? Então eu escrevo com a mão direita e ela escreve com a mão esquerda, tá bom? Beleza, já deu pra vocês entenderem aí qual é cada mão. Pronto. A Pró trouxe aqui uma atividade, então, pra gente fazer. Olha só. Pega aí. Bora tentar aqui desenhar. Se você tiver com o seu caderno aí, faça, tá bom? Senão você fala aí, vai falando com a Pró e a gente vai aqui interagindo. Olha só. A gente vai desenhar uma bola, deixa eu tirar aqui a caneta. Uma bola do lado direito da menina. Então qual é o lado direito da menina? Vamos ver, ó. O lado direito é esse aqui. Então vou botar aqui, ó, de verde. Ó, vou botar o D de direito. E esse lado é o lado esquerdo, tá bom? Ó, percebam que elas estão, ela tá no mesmo sentido que você. Ela tá na mesma posição que você, tá bom? Eu tô de frente pra ela, que é essa imagem aqui, ó. Opa. Essa imagem aqui, tá certo? Então direita e esquerda. Deixa eu voltar pra lá. Então se é pra gente desenhar uma bola do lado direito da menina, onde é que eu vou desenhar a bola? A bola do lado direito, na letra D, né? Ó, pra cá, o direito e aqui é o esquerdo. Então vou desenhar uma bola aqui. Prontinho, desenhei minha bola, tá bom? Agora a gente vai desenhar duas bolas do lado esquerdo do menino. Então será que aqui a gente vai conseguir agora descobrir onde é direito e esquerdo? Já sabemos, né? Não vai mudar. É uma regra, é uma convenção. O lado direito vai ser sempre esse e o lado esquerdo vai ser sempre esse. Aí vai, vai, o que é que vai mudar de onde você tá olhando, né? Seu ponto de referência, sua visão. Então se eles estivessem, ó, um de frente pro outro, ia tá trocado, né? Mas o direito ia ser direito, esquerda ia ser esquerda. Como os dois tomam a mesma posição, a direita vai estar na mesma posição e a esquerda também na mesma posição. Então a gente vai escrever, desenhar duas bolas do lado esquerdo do menino. Então qual é o lado esquerdo, ó? Com a letra E. Colocar uma bola aqui. E outra bola aqui. Prontinho, duas bolas. Uma, duas. Beleza? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai fazer uma atividade. A prova vai interromper aqui, tá bom? Pra gente fazer uma atividade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, até. Só um minutinho, tá? A prova trouxe várias atividades. A prova tá aqui vendo qual é agora que a gente vai fazer. Pronto, essa aqui. Achei a atividade. Vamos lá. Essa aqui, ó. É uma folhinha, né? É uma atividade que as prós aí preparam pras crianças. E a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai arrastar os objetos para o lado indicado, né? Então aqui, ó. A esquerda a gente vai colocar os brinquedos. E a direita a gente vai colocar os materiais escolares. Então lembrando, qual é a direita do menino aí? Ó, a direita tá pro lado de cá. Esse lado daqui, ó. É a direita. E esse lado daqui é a esquerda. Então vamos colocar do lado da esquerda os brinquedos. Então aqui, ó. A bola é um brinquedo. A boneca é um brinquedo. O peão é outro brinquedo. E o carrinho, se eu suspender, é outro brinquedo. Beleza? Do outro lado a gente vai colocar, ó. Do lado direito a gente vai colocar os materiais. Então a gente vai colocar aqui, ó. Caderno, a tesoura, a cola. A pessoa falou tesoura, não foi? E a tesoura. Pronto, ó. Do lado esquerdo os brinquedos. Do lado direito os materiais. Ok? Bora ver se tá certo. Tudo verdinho, ó. A gente acertou. Aqui é o lado direito. E aqui é o lado esquerdo. Então quero ver se você tá sabendo aí. Coloca aí do seu lado direito o seu lápis. Seu lápis do lado direito. Ó, tô segurando aqui o material também do lado direito. Então vou segurar aqui, ó. O batom da pró do lado direito. E o copo da pró do lado esquerdo. Então ó, o direito vai ter trocado da gente, porque você tá me vendo pela televisão. Certo? E aqui é o esquerdo, tá bom? Vamos pra próxima atividade. Atividade já foi essa. Vamos pra próxima. Prontinho. Vou compartilhar aqui com vocês. Mais uma atividade. Olha só. Aqui a gente agora vai fazer a mesma coisa. A gente vai responder algumas perguntas de acordo com a posição. Então aqui, ó. Faça um X no desenho à direita do menino. Então o que que tá à direita do menino? Lembrando agora, ó, que ele está do lado contrário, tá bom? Então ele tá de frente pra você agora. E aí agora já mudou. O direito, ó, tá aqui. E o esquerdo tá aqui. Então qual é o objeto, né? O desenho que tá do lado direito do menino. É a bola ou o peão? Então aqui, ó, direito e esquerdo. Como a gente tá, ó, ele tá trocado. Agora vai tá do outro lado. Então qual é o direito? Onde está a bola? E aqui, ó, faz um X no desenho à esquerda da menina. Então aqui, ó, qual é o esquerdo? Né? Se o do menino, o esquerdo tá desse lado, o da menina vai tá... O direito tá desse lado, né? O da menina vai tá onde o esquerdo? Pro outro lado, né? Será que tá certo? Vamos conferir nesse instante. Então olha só agora. Arraste a palavra para a posição correta. E aqui a gente vai relembrar da outra aula que a gente viu que tava em cima, embaixo. E também a gente vai ver o direito e esquerdo, tá bom? Então aqui. Aqui os menininhos brincando de gude. Eles estão em cima, na direita, embaixo ou à esquerda? Estão na parte de cima, né? Em cima. Aqui a menininha brincando de amarelinha, de bola, ela está à direita, ela está embaixo ou ela está à esquerda? Aí aqui, nesse exercício, como não tem nenhum ponto de referência, você vai tomar como referência a sua posição. Então quando você olha para o desenho, você vai marcar o que tá à sua direita e o que tá à sua esquerda. Então aqui, ó, quando você olha para a tela, desse lado vai estar à esquerda e desse lado vai estar à direita. Então a prova vai botar aqui, ó. Vamos ver, será que a PROC planejou essa atividade e pensou assim como a gente? Se não tiver, não tem problema, a gente corrige. E aqui esse menininho aqui brincando de cachorrinho, brincando com o cachorro, tá embaixo. Daqui a pouco a gente confere. Aqui agora, ó, observe o quarto de Carlos e depois responda. Então aqui o quarto de Carlos, vamos lá. A gente vai marcar a resposta, né, com base nesse desenho aqui. Olha só, o que que tá do lado direito de Carlos? O Carlos tá aqui, ele tá de frente pra você. Então esse lado é o direito e esse lado é o esquerdo. Então o que que tá do lado direito dele? É o bloco de montar, é o trenzinho ou é o urso? O bloco de, ó, o bloco de montar. A PROC já ia marcando errado, ó. O bloco de montar. Outra pergunta, ó, o que que tá do lado esquerdo? Então se esse lado aqui é o lado direito e esse lado é o lado esquerdo, né, que a gente, aqui agora a gente tá, ó, como se a gente estivesse de costas pra televisão. Então o que que tá do lado esquerdo de Carlos? O trenzinho. Ó, marcar o X do trenzinho. E o que que tá na frente de Carlos? Agora ficou fácil, né? O que tá na frente dele, ó, é o urso, o lego, né, o bonequinho lego ou o carrinho? O carrinho. Vamos marcar ali o carrinho. Pronto, vamos ver se a gente acertou. Olha, tá vendo aqui, ó, porque acredito que a PROC dessa atividade, ela deve ter considerado o menininho, tá bom? Mas não tem problema, tá certo? Porque aqui, ó, vai depender do ponto de referência que a gente vai tomar, tá certo? Os outros a gente também acertou. Só esse aqui que a PROC ficou em dúvida, porque vai depender do que a PROC planejou a atividade pensou, né? Como não foi a PROC, foi uma outra PRO da internet, pode ser que ela tenha trocado as direções, tá certo? Deixa eu ver se tem mais um desafio aqui dessa atividade pra gente. Não, a gente vai fazer agora um jogo pra gente encerrar a nossa aula sobre direita e esquerda. Mas aí é um conhecimento que você vai continuar usando aí pra tudo, né? Então quem assiste futebol já sabe a posição, né? O lado direito, o lado esquerdo do campo, né? Aí quando você vai sentar na sua sala de aula, você já sabe qual é o lado que você vai sentar. É do lado esquerdo, do lado direito, tá bom? Então serve muito pra isso, pra você se orientar no espaço. Vamos lá, olha só. Onde está o bombeiro? O bombeiro está do lado. E aqui você vai tomar como referência a sua posição. A PROC já respondeu essa atividade e vai tomar como ponto de referência a sua posição, tá bom? Então aí seu braço direito, seu braço esquerdo. Então o bombeiro, ele está do lado direito ou do lado esquerdo da tela? Do lado direito, ó. Esse lado de cá vai ser o lado direito. O carro está na frente da casa ou está atrás da casa? Na frente da casa, muito bom. Onde estão os pássaros? Embaixo da árvore ou em cima da árvore? Em cima da árvore. Onde está o relógio? Ele está à direita da tela ou à esquerda da tela? À direita da tela, certo? Próximo. Onde está o carro vermelho? Ó, o carrinho vermelho aqui. Ele está em cima da mesa ou embaixo da mesa? Embaixo da mesa. Onde está a menina? Ela está à esquerda da tela, perdão, ou à direita da tela? E aí à direita da tela, olha só, descobri uma coisa para dar dica para vocês. O brasão da prefeitura, ó, está lá do lado direito da tela. Então, ó, a menina está do lado direito do brasão ou está do lado esquerdo? Onde eu e a Ione estamos aparecendo? Estamos, ó, do lado esquerdo. Olha só, gostei dessa dica, Ione. Direito é o brasão, ó, esse símbolo da prefeitura que está bem aqui em cima. E do outro lado está a gente, do lado esquerdo. Onde está o menino com a bola? O menino com a bola está do lado direito ou esquerdo? Direito, do lado do brasão. Onde está a bola? A bola está atrás da caixa ou está na frente da caixa? Na frente. Onde está a menina? A forma aumentou, né? Deixa eu aumentar. Onde está a menina? A menina está à direita da tela ou à esquerda da tela? Ela está perto de quem? De midione ou do brasão? Da gente, né? Então, ela está à esquerda da tela. Onde está a coruja? Está em cima ou está embaixo da árvore? Em cima. Onde está a fogueira? Está à direita da tela ou à esquerda da tela? A esquerda, né? A fogueira. Onde estão as pessoas? Atrás da casa ou na frente da casa? Na frente. Onde está o menino de vermelho? Está à esquerda ou à direita? À esquerda da tela. Onde estão os balões? Em cima das crianças ou embaixo das crianças? Em cima. Onde está o tucano? Em cima da girafa ou embaixo da girafa? Já pensou? Em cima. E onde está a maçã? Está à esquerda da tela ou à direita da tela? À direita, né? Perto do brasão. De novo. Olha a dica que a Pró achou. Onde estão as batatas fritas? Atrás do cachorro-quente? Ou na frente do cachorro-quente? Atrás do cachorro-quente? Jóia! Então é isso que a Pró queria falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido aí, tá bom? Então, observem aí se vocês entenderam direitinho qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo. E a Pró vai lembrar. Você está aí de frente para a televisão. Então, seu lado direito, se você apontar com o dedinho, tocar aí no brasão, vai estar o seu lado direito. Do outro lado da tela, onde está aqui, desse outro lado, o lado oposto do brasão, que é esse símbolo aqui da Prefeitura, do outro lado, vai estar o lado esquerdo. Tá certo? Então, se você ficou ainda com alguma dúvida e você puder rever essa aula no YouTube, tá bom? É interessante para você observar se você ficou com alguma dúvida do lado direito, do lado esquerdo, tá bom? Façam aí alguma brincadeira aqui, falam, né? Mão direita na cabeça, mão esquerda na cintura, né? Para vocês irem explorando aí os lados, a posição aí, a lateralidade mesmo, né? O que está à sua disposição, o que está ao seu redor. Tá certo, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Um beijão para todos vocês e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.